Vemos de pescar aqui os anzões de traíra graças a deus mais um bom resultado coloquemos 10 boinhas e pegamos 4 traíras e meia na verdade essa também foi atacada devorar a cauda dela essa aqui devoraram ela todinha não deu para mostrar despescando porque eu estava sozinho para despescando ninguém para gravar e também estava chovendo né mostrei aqui o resultado da pescaria de hoje aqui vamos comer uma traírazinha frita graças a deus foi garantido né colocamos 10 anzões tivemos 4 traíras aqui da lagoa aqui água bem escura entrou muita água nessa lagoa cheia e é isso aí pessoal até mais fica todos com deus e um forte abraço e aí e aí e aí